Por muitos anos eu não tinha ideia de como é que ia ser o meu futuro. Eu sonhei com várias coisas no decorrer da minha vida, mas tudo sempre foi meio que incerto. Eu concluí meus estudos, mas não me sentia totalmente realizado no curso que eu tinha escolhido. Mas Deus foi muito maravilhoso comigo. Deus me apresentou um universo fantástico. Ele me apresentou um universo onde eu posso tornar a minha imaginação realidade. Um universo onde eu posso transmitir diversas emoções através de uma única imagem. E esse universo é o universo do audiovisual. E se você chegou até aqui, é porque nem que lá no fundo da sua alma você se identifica com o mundo audiovisual. Você consegue ver a maravilha que é enxergar o mundo através da lente de uma câmera. E com o passar dos anos eu sempre vejo muitas pessoas presas nos seus trabalhos. Ou então com alguma rotina muito monótona e não sabe o que fazer. Mas que se identificam muito com o mundo do audiovisual. E é por isso que eu estou aqui. Meu nome é Leonardo Mota, eu sou seu professor e vou te acompanhar nessa jornada. Então seja bem-vindo ao meu canal e seja bem-vindo ao mundo do audiovisual. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho